Os cantores evangélicos, o Tio e Eli, os... fala pra mim, eu vou falar, Nazireus. Isso, os Nazireus, é um nome bíblico, na verdade, né? Ah, tá. E quer dizer, separado e ungido para Deus. Vocês vieram de onde? De São Paulo, da São Paulo. Vocês vieram cantar aqui em Rondônia, em Paraná, no evento de Iguala Igreja. Nós viemos aqui na Igreja Primitiva, ontem, né? Igreja Primitiva. E hoje nós estaremos na Igreja Núcleo dos Milagres, Pastor Márcio. Ali na Rua da Feira, né? É na Rua da Feira? Não, você não me engano. Ah, do outro lado da avenida. Ah, do outro lado da avenida, é isso mesmo. E vocês já estão, quanto tempo aí já, cantando, levando a palavra? Faz uns oito anos, né, que a gente canta. Eu tive uma outra formação, cantei treze anos, mas eu e meus irmãos, faz oito anos. Ah, vocês são irmãos? Somos irmãos. Não parece prazer. Aí, enquanto você cantava sozinho, ele aprendia, segundeiro no mínimo. É, na verdade eu era segundeiro de outra dupla, né? Aham. Inclusive, eu quero destacar aqui, que o rapaz que eu cantava com ele, ele tem um irmão aqui, de Paraná, que eu acho que ele não vê há quinze anos, mais ou menos. Nossa. O Adailis, se o Adailis estivesse assistindo a gente aí, vamos estar na igreja Núcleo dos Milagres. O irmão dele quem é? É o Adailis. Então tá aí, o programa tem muita audiência, você que... O irmão do Ismael. Ah, então tá certo. O Ismael. Olha, então esse evento passou, começa hoje? Ou eles só vão cantar lá? Na verdade, esse evento, a gente tá em cada dia em uma igreja. Lógico, levando a palavra. Ontem tivemos um monte na igreja primitiva, com o pastor Jeová, né? Hoje estaremos na igreja Núcleo dos Milagres, com o pastor Março, e amanhã nós estaremos em outras cidades aí na região, levando a palavra do Senhor, levando uma boa notícia, umas boas novas. Fazendo o id, né? É, fazendo o id de Jesus, na verdade. E a gente vê tudo isso que tá acontecendo, é resultado de... Eu sempre digo, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve no dia a dia, as músicas hoje, e a gente vê que elas são muito direcionadas a um lado assim muito maligno. Por quê? Por exemplo, tem música que parece ser uma brincadeira. Aquela música, por exemplo, que diz assim, Delícia, assim você me mata. A princípio, é uma brincadeira, o cantor tem uma boa intenção de levar um... uma alegria pro povo, mas se você olhar com um olho espiritual, você olhar o que que vem acontecendo, por exemplo, aquela mulher que matou seu marido e colocou dentro de uma mala, que repercutiu em nível nacional, todo mundo sabe disso, se você olhar, diz exatamente como diz essa canção. Porque a camarada, ele tinha uma família, tinha uma esposa, ele largou da sua esposa e foi morar com aquela mulher e colocou uma aliança no dedo dela, e depois de um ano e meio, aquela mulher matou aquele homem, como diz a canção, e colocou dentro de uma mala, e pra ele e aquela mulher é uma delícia. É verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e a gente tá procurando levar uma... Tem uma canção aqui, inclusive, que diz, Na Minha Casa Não. E a gente toma muito cuidado com o que a gente vai transmitir, porque há poder nas palavras, e a nossa missão é abençoar. Então pra gente nazar com eles aqui, vamos ouvir qual a canção aqui de vocês, Antônio? Dilma. Qual que é a paixa? Na Minha Casa Não, é número 2, aí nós vamos cantar. Então tá certo, obrigado pelo ouvir vocês, vamos cantar aí, enquanto eles cantam, nós vamos em trabalho comercial, daqui a pouquinho ele volta. profetiza comigo, a minha casa foi comprada de porta fechada por Jesus, maior é o que está na Minha Casa Não, na Minha Casa Não, o inimigo não bagunça não, profetiza irmão, nunca por cuida, vai! 1, 2, 3, 3, 0, 10, 0 Seu time vir Ara Bushação, dá falta ao portão... Eita, eu vou dançar! Police Vem olunor! Profetizo, ninguém vai sair pra balada Na minha casa não Lá tem joelhos de madrugada Tenho proteção, em PT, terá rolando drogas E um dia, na minha casa não Deus guarda minha causa e nós também vigia Temos proteção, na minha casa não Na minha casa não O inimigo não bagunça não Profetizo, irmão Na minha casa não Na minha casa não Sangue de Jesus é minha proteção Na porta ao portão Na sua casa não Na sua casa não O inimigo não bagunça não Profetizo, irmão Na sua casa não Na sua casa não O sangue de Jesus é nossa proteção Da porta ao portão Contender e xingar falando palavrão Na minha casa não Lá tem amor e tem amor e tem perdão Tenho proteção, na minha casa não Na minha casa não Na minha casa não O inimigo não bagunça não Na sua casa não O inimigo não bagunça não Profetizo, irmão Na sua casa não O sangue de Jesus é nossa proteção Na sua casa não O sangue de Jesus é nossa proteção Da porta ao portão Dizem comigo O sangue de Jesus é nossa proteção O sangue de Jesus é meu O sangue de Jesus é minha proteção O sangue de Jesus é minha proteção O sangue de Jesus é meu Um braço de olho De outro barbado Na minha casa não Pela guia nós somos bem orientados Temos proteção O Deus que eu sirvo não é ilegal Não me leve a pau Nosso criador só lança produto Original Na minha casa Não, 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 não O inimigo não bagunça, não Profetismo, irmão Na minha casa, não Na minha casa, não O sangue de Jesus é minha proteção Na porta ao portão Na sua casa, não Canta, porra de Deus Profetismo, irmão Na sua casa, não Na sua casa, não O sangue de Jesus é nossa proteção Na porta ao portão